Oi gente, eu vim gravar aqui pra vocês uma pequena resenha desse purificador depois de dois anos e meio de uso, tá? Bom, a primeira coisa que eu fiquei pesquisando quando eu fui comprar era a pressão da água dele. A pressão da água dele, gente, ela depende da sua saída de água. Tá vendo, olha? A pressão aqui... Eu acho bem boa. Quando eu instalei ele na água direto da caixa, ele nem saiu água porque a pressão da água da minha caixa é péssima. Aí como eu coloquei direto da rua, aí a pressão ficou ótima. Isso porque a minha torneira tá um pouco fechada. Se eu aumentar mais, sai mais rápido ainda. Mas não é bom a pressão muito forte. Ele tem água fria, gelada e natural. A gelada não é uma gelada, assim, de doer os dentes. É uma água fria, confortável. Eu acho bom. A natural e a fria eu já acho quente, tá? Outra coisa que eu pesquisei também quando eu fui comprar é o reservatório. O reservatório dele, gente, é apenas dois litros de água. Então, eu aconselho a deixar um pouco água gelada... É, água na geladeira, né? Pra ficar gelando. Porque é apenas dois litros de água gelada. Então, por exemplo, se eu tomar uns dois copos desse já meio que acaba o reservatório. Outra coisa que é, vamos supor, assim, um contra desse filtro é essa troca de filtro dele. Você tem que trocar de seis, seis meses, mais ou menos. E ele é bem carinho, gente. Ele custa em faixa de uns setenta reais. Ele fica aqui, ó. Esse filtrozinho aqui que você compra, ele é uns setenta, oitenta reais, dependendo do lugar que você compra. É bem facinho de instalar ele, de trocar. Você precisa de uma saída de água, né? Igual uma torneira. Ele fica ligado direto na tomada. E, assim, se acabar a luz, gente, acaba a água. Então, é bom deixar sempre uma aguinha aí reservada na geladeira, uma jarrinha, né? Eu acho ele bem bonito. Ele vem... Você pode deixar assim, né? Em cima de bancada ou no suporte, tá? O suporte já vem com filtro. Aí é facinho de instalar. Você fura aqui, coloca o negocinho e encaixa. Tá bom? É bem facinho. Eu, assim, não me arrependo de ter comprado esse filtro, gente. Ele é muito bom. Você não precisa de ficar enchendo o filtro toda hora. Já fica ali, sempre tem uma aguinha filtrada. E eu, assim, acho ele lindo. Excelente. Eu gosto muito desse filtro. Só dou uma dica de deixar uma água na geladeira, né? Porque, igual aqui, apenas duas pessoas e uma criança. Então, dá tranquilo. Agora, se chega mais gente, falta um pouco da água gelada. Tá bom? Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse suportezinho aqui, ó. Ele sai. Tá vendo? E se você quiser pendurar ele, às vezes quer encher uma jarra grande, né? E você pode empurrar também. Aqui, cabe assim, ó. Essa garrafinha aqui, tá vendo? De 500ml. Cabe ali certinho, ó. Não cabe uma jarra grande, tá? No suporte. E ele é bem fácil, gente. Ele é digital. Toxic clean, eu sei. Só de encostar aqui, aí sai a água. Você aperta. Para de sair. Beleza? É isso aí, gente. Ah, o consumo de energia, assim, é um pouco grande, gente. Ele consome um pouquinho de energia. Mas, nada assim, demais. Eu acho que compensa. Aqui, gente. Mostrando pra vocês no suporte, como que fica, tá vendo? Bom que ele é bem compacto. Dá pra pendurar em qualquer cantinho, né? Da cozinha. Só que tem que ter a saída de água, tá vendo? Perto. E uma tomadinha também. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. O barulho também... Aí não funciona. Não sai garraga nada. Então, assim, igual me falei, né? Aí, quando liga. Eu não acho muito barulhento, não. À noite dá impressão que faz mais barulho. Mas eu não acho ele muito barulhento, não. É isso aí, gente. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Que eu respondo pra vocês, tá bom? Obrigada, gente. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?